Milão de Crotona foi um dos grandes heróis olímpicos da antiguidade. Mas a história da sua morte é tão famosa quanto a das suas vitórias. Ele nasceu no VI século a.C. em Crotona, uma cidade na Magna Grécia, que hoje é a Itália. E o Milão foi campeão de luta livre em seis Olimpíadas consecutivas. Portanto, 24 anos carregando o título. O seu método de treinamento era cérebro entre os gregos. Quando terminava uma edição das Olimpíadas, ele começava a carregar um bezerro recém-nascido nas costas todos os dias. E ele continuava nos quatro anos seguintes até que aquele bezerro ia se tornando um touro. Portanto, o peso ia aumentando muito. E quando chegava a cerimônia de abertura de uma nova edição olímpica, ele dava uma volta no estádio com o touro adulto nas costas. Mas apesar de ser célebre pela sua força física, existem relatos de que ele era também um exemplo de força moral e intelectual. Inclusive, há relatos de que ele estudou com o filósofo e matemático Pitágoras no período em que ele morou em Crotona. Mas a morte de Milão foi trágica. Diz a lenda que um dia ele tentou abrir um tronco de árvore com as mãos. Só que de repente, o cálcio que estava segurando a fenda caiu e ele ficou com os dedos presos na madeira. E não conseguiu tirar. Como ele estava no meio de uma floresta, demorou para alguém perceber o que tinha acontecido. E quando encontraram Milão, descobriram que ele tinha sido atacado e morto por um leão ou por um lobo, dependendo da versão da história. Sem conseguir se defender porque ele estava com os dedos presos no tronco da árvore. Mas o legado de força e determinação dele atravessou as eras, sendo lembrado ainda hoje, mais de 2.500 anos depois das suas vitórias olímpicas.